Olá, turminha, tudo bem? Hoje eu vou contar a historinha. Hora do jantar, cachorrinho. Olá, cachorrinho. Sua barriga está roncando de fome. Olha lá o cachorrinho. E a barriguinha dele está roncando de fome. Não se esqueça de lavar as patinhas antes de comer. Você é muito esperto, já está em seu lugar. Ele já sentou para comer. Seu jantar parece delicioso. Nossa, você estava mesmo com fome. Raspou o prato. Olha lá, ele comeu tudinho. Que tal ajudar com a louça? Muito bem, cachorrinho. Olha lá, ele ajudou a mamãe dele com a louça. E agora é hora de brincar. E essa foi a historinha de hoje. Hora do jantar, cachorrinho. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.